Ah, mesma coisa Tá, vamos lá Ah lá, o Rogue Assassination Vocês não querem o Rogue Assassination? Aqui ó Rogue Assassination e Rogue Combate E Rogue Outlaw Então na direita a gente tem um Assassination, a gente tem um Outlaw e um Unholy E na esquerda eles estão com basicamente o mesmo grupo, né? Mesmo grupo Beleza Enquanto isso, a gente vai ver se ele trocou o Trinket do DK Não, ele não trocou o Trinket Eu tô achando que não é possível que isso aqui tá certo, cara Ele tá com o Trinket errado, não é possível Porque em Shrine, em Shrine você não precisa desse Trinket Tá, os afixos dessa é Fortified, que os adds ficam mais fortes O Raging, que quando os bichos estão em 30% de HP eles batem tipo dobro E o Grievous, que toda vez que você apanha, tá vendo o dotzinho Toda vez que você desce de 90% você vai destacando um debuff Que arranca a porcentagem da sua vida em 1, 2, 3, 4, 5 Com o Paladino, não, com o Paladino, exatamente o que eu falei Olha como tá o E do Xamã agora Vamos ver, o Xamã não... eles tão resetando ali agora É, note que o pessoal da esquerda que usou o Xamã teve que usar o Shroud Tá vendo que eles tão demorando... lembra os dois grupos que a gente viu até agora? Lembra aquele que saiu correndo e deu Shadow Melch? O primeiro grupo, o da Method, que saiu correndo e deu Shadow Melch? Você viu a velocidade que eles fizeram? Agora o time do Xamã não pode fazer isso, porque Xamã não tem Night Elf Então tem esse problema Tá, só que agora eles pegaram o Boss junto com os bichos e deram BL Eles puxaram todas as menininhas lá de baixo Junto com o pessoal daqui de cima Deu BL, tem que tomar cuidado com o Raging e tem que interromper os bichos que curam Então os DPS tem que ficar muito ligados ali, ó Ó lá, ó, agora o DPS chama Elemental E agora a gente vai ver na direita um pull relativamente agradável E o... cadê o Decan Role? Decan Role? Decan Role pra FK? Decan Role pra FK? Decan Role pra FK? Decan Role? Decan Role? Aí, ligou Acordou, 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 acordou Acordou, calma Deu um Skirt Strike, deu mais um Skirt Strike Toda vez que você sobe tem um Skirt Strike Skirt Strike, Skirt Strike Então, mas não tá muito grande Ele não tá fazendo direito, não é possível Não, tem alguma coisa errada com o TK Tem alguma coisa errada com o TK Viu que a Brilho teve pena de vocês me deixarem para a raiva do meu Olha os Trinkist dos Rogue do TK Tá, vamos lá então Trinkist do Rogue do TK Ele tá com o do Crítico e o do Dado E o outro O do Crítico e o do Dado Os dois Crítico e Dado E do outro time Crítico e Dado E Crítico e Dado Tudo bom Isso aqui é online Não é presencial Presencial é só depois, se não me engano Ok Mesma coisa, esse boss Você pode Você tem esse empurrão que você não pode ser empurrado para fora Você tem o debuff Que você pode despelar E você tem aquele tentáculo Esse tentáculo aí Que ou você sai Como o druida só vira de forma e sai Ou você stun Também, qualquer pessoa que dá stun Ele cancela Por exemplo, o Charmão poderia cancelar com o Totten Mas óbvio que não precisou porque era no druida Agora o boss vai morrer Aí ele vai ter o Rippin O pessoal matou Então é o Rippin junto com o boss Vai ser um pouco pesado agora É O dano Porque tem vários Tá vendo aquele Grave Boat? Tá vendo os bichinhos aqui atrás? Esses verdinhos Esses são os problemas Porque eles castam um bagulho Que dá dano Aí o Shaman tá com o Dot Do afixo O Grievous Então o druida tem que curar ele primeiro Tirar o Pronto Tirou Agora ele vai curando os dois Agora o Rogue tá com 4 stacks Enquanto isso o time da direita Já está com 32% Porque eles fizeram o Rippin antes Tá Só que o time da direita Não começou o boss ainda Eles estão começando o RP agora Se não me engano Isso aí Tá vendo que Lembra que eu falei de passar da esquerda? Perfeito Mostrar agora Tá vendo? Esse passa da esquerda Você não precisa de Shroud É só passar na esquerdinha Momento antes As Mungol Bateu Como assim? Ele ficou na frente do monitor Ele teve que tirar Nossa Estava bom assim Então Não é Então Mas note Sabe o Awe do Assassination? O problema não é O Assassination O Awe dele O problema é Quanto demora o pull Se você ver que o pull da direita Tá demorando bastante O Assassination Começa a bater bastante O Outlaw Ele é bom pra quando o pull Demora tipo 5 segundos Só que a gente Tá vendo aqui embaixo Tá vendo isso aqui É Fortified Se demora bastante O Assassination Até bate bastante Em Age Não é um problema Passar sinistro O Horror da esquerda Da Draenei O Horror da esquerda Do Arf Eu não vi Se mudou aqui Vamos dar uma olhada Eu acho que aqui Aqui tava tudo do Arf Eu não sei como tá agora É o que o Hitoshin falou O fato de você ter do Arf Ele reseta o Grievous Não reseta? Exatamente Aí Eu acho que é tudo do Arf Da esquerda Eu não acho que tem Draenei não Na direita é Night Elf Night Elf Night Elf Não, na direita é tudo Night Elf Ainda tá Full Art Ele tá usando Storm Elemental? Tá Ele tá usando Storm Elemental Sim Oi Chicletes Bora Hot Então a gente tava comentando Um torneio de Mythica mais aqui O time da direita morreu Porque Eles foram juntar tudo Com o Boss E não deu certo Ah lá Ó o Elemental Do Chamó ajudando Que é o de Terra Que é ótimo pra ficar Tancando os bichos Só que pra ele ficar Só que pra fazer O Chamã tá Tancando o bagulho Tomando 3 stats Olha que bacana Nossa ele soltou Por que ele soltou O negócio de apanhamento? Ah só pra quem chama Do Tornado aqui É o time da Se o time da esquerda Não wipear agora Eles já ganharam Eles só não podem wipear E lembrando que agora Você vai ter Por mais que você tenha Um ranged Lembra que a gente tava falando Do outro grupo Que tinha 4 milis Só que o Chamã O interrupt dele é super rápido Então ele não é um problema Pro segundo bot Não como se fosse Porque eles tem Eles tem Dois rogues E um warrior Então Aí eles vão ter que dar Sepp Passar nesses bichos E aí de novo Lembra que a gente falou Do primeiro Adlis aí Eu não sei se eles vão Matar isso aí Eles vão matar isso aí Aí eles vão passar Do outro O grupo que a gente Viu antes Passou tudo Passou direto Não matou isso Não matou depois Só passou direto Então a gente já teve Vários caminhos Tipo diferentes Nessa mesma dungeon Ah sim É Tava com a animação Parecida com o Drynail É não Não vi Não tá certo Isso aqui não é um Dwarf não Warrior Night Elf Esse Warrior Night Elf Não é Drynail Esse aqui é um Night Elf Esse Warrior não tá mais Dwarf Tá Night Elf Que não atualizou ali Eu teria que dar F5 Pra atualizar Não atualizou Isso aqui não tá de Dwarf Tá de Night Elf Isso aqui é Night Elf Não é da Night Elf Olha lá Warrior tá de Night Elf agora Isso Os rogues estão tudo de Dwarf É O resto é tudo Dwarf Tá Só o Warrior Pode mudar o time? Pode Poxa O outro time só perde Se desistir Não Tem alguns momentos Que dependendo do pool Que eles fazem Se você exagera Pode dar bosta Aí a questão é Se O Shaman Elemental Ele tá um pouco cansado Porque ele não tá com nada Então ele cansou Só que o Shaman deve estar segurando tudo Pra quando aparecer o Heap Tá vendo que o Shaman Elemental Não tá nem Mal tá dando Earthquake Soltou um Earthquake agora Mas ele deve estar com Fuma Elf Aí eles vão destacar na direita Olha lá Ligou o Artefato Calma Ele tá querendo bater Ligou o Elemental E Agora o Shaman Elemental vai bater Começa a destacar o Earthquake Earthquake Stun Earthquake Raio Raio Andou dando Earthquake Mais um Raio Raio Nossa muito Raio Muito Raio Muito Raio Earthquake Muito Raio 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 Earthquake Raio 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 Tem como learn to fly recuperar o tempo Só fazendo De novo Do mesmo jeito que o cara da esquerda tem que errar muito Agora o time da direita Eles tem duas opções Se eles souberem que eles estão muito atrás Eles podem tentar fazer um pull nojento Pra Compensar o tempo Mas aí depende do que eles vão fazer Então Só que lembrando que se eles também fizerem um pull nojento E o Aiparem Aí é certeza que eles vão perder Entendeu? Então Exatamente Esse pull seria bom pra Deca and Holly Por isso que a gente vai esperar agora o grupo da direita Quando o grupo da direita passar pelo boss Porque lembrando que o grupo da direita perdeu duas coisas Não só morreu pelo boss Mas perdeu o BL Porque lembrando que eles deram o BL naquele boss e morreram Então basicamente você perdeu o BL e perdeu o... E morreu o grupo Olha lá Juntou tudo Aí tá vendo? Juntaram tudo no cantinho Agora o Deca and Holly tem que bater agora Esse é o momento de ele bater Vamos lá Ó Death and Decay Não Ele tá soltando a ordem errada, cara Ele tá soltando Death and Decay primeiro É isso que ele tá errando Ele tá soltando Death and Decay primeiro Mano, o que que ele tá fazendo? Faster Might e Adolfoelune Faster Might... Não, os talentos dele estão certos Os treinos dele estão certos Haste Master Haste Master Haste Master Tá, só por que que ele não tá com o Trinket do... O Trinket do Mecha Torque O Trinket do Mecha Torque Cara, que estranho Ele tá fazendo uma coisa errada Ele tá soltando Death and Decay primeiro Ah, eu posso estar bem errado Calma, o que que é? Não, nem Rastrag 40 é pouco de cada O que que é? Tá, vamos voltar naquele boss Lembra que esse boss agora Como ele tem o Grievous E Raging Não é um grande problema É basicamente... Ah, olha a diferença Lembra do grupo da Method Que a gente viu agora? Zero Tornados Zero Tornados na Method Que que eles estão fazendo? Olha, um, dois, três, quatro, cinco, sete Tornados Que é você interromper o bicho Tipo, quando ela tá com o buff E aí ele morreu E ele, detalhe, ele morreu do Tornado Ele morreu do Tornado Vini, você queria saber o que eles podiam fazer de errado? É isso aí, ó Esse boss você só precisa interromper três Caches Depois, quando ela dá o buff Você não interrompe mais Porque a runa vai aparecer Aí o Healer cura Muito Tornado aqui Então eles não tão fazendo 100% direito Eles tão tentando fazer 100% E dizer, ah, mas tudo bem Deu certo, morreu o bicho Sete Tornados Essa é diferente Esse DK da Fire é Immortal Rush Não, mas o Immortal sabe bater em Aue Ele não tá sabendo O Dilema não tá sabendo bater em Aue Ele realmente tá fazendo coisa errada Não tô nem zoando Eu vou perguntar pra ele Porque ele faz isso direto E ele é super gente fina Ele, coisa de meia Eu converso com ele Eu converso e Ai, ele morreu Não Tá, lembra que a gente falou do carne da água? Vocês lembram mais cedo que a gente tava falando do carne da água? Isso que acontece E não tava nem no Raging Não tava nem no Raging E eles puxaram o cara da água Sem o tanque kaitar O tanque tem que kaitar os carinhas da água Não é uma opção O tanque tem que kaitar os bichinhos da água Não é talvez É tem No Fortified Olha lá Agora na direita O DK on Role bateu bastantinho Mas nada demais Lembrando que você solta Do DK Você solta a disease em todo mundo primeiro Ai você se bufa Ai que Desculpa Você solta o pet primeiro Ai a disease Ou não Pode ser a ordem Tanto faz Mas é disease Pet Ai você se bufa Ai solta o defender kaitar E ai Pem, 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 pem Ele não tá fazendo na ordem certa E isso atrapalha Se você solta o defender kaitar primeiro Você perde 2 ou 3 segundos De Scourge Strike Em AOE Ele realmente não tá fazendo na ordem certa De novo Agora vamos voltar pra cá Lembra a carinha da água Que tá batendo O Enforcer ali Você não pode deixar aquilo chegar no tanque Se o tanque chegar no Fortified E ele não tiver nada E os dois bateriam ao mesmo tempo Bem possível que ele morra Como ele morreu ali E se for no Raging Quando ele tiver com 30% de HP Ele morre Então aqueles Tide Saging Enforcer Esses dois caras estão aqui Aqui ó Esses dois caras aqui Tá vendo? Esses três aqui ó Se isso chegar no tanque Ele Pem E note que eles estão rodando nessa área Por que nessa área? Porque se ele pular pra água Lembra que a gente falou Que o negócio de se ele pular na água Os bichos se teletransportam no pé dele Então ele não pode pular na água Porque se ele encostar na água Ele morre Tipo Por causa que esses bichos Aí E aí ó Agora tá vendo que o tanque Tá tendo que kaitar De uma maneira não muito Agradável pra ele Ele tá tentando Ainda faltam dois Ó Enforcer ali Enforcer ali ó Tomou uma Tomou mas ele tava com pulldown Ok Suave Tomou outra ali Tá agora só tem um Só que ele tá com 30 estés Beleza Estabilizou O grupo da esquerda estabilizou O grupo da direita O Rogue tá solando tudo Porque ali é o T-Law E tem que Agora O DK1R Ele não deu tempo de bater Porque o Rogue já matou tudo Qual o level do medica mais? Essa é 18 Se não me engano Ainda tá igual A outra de É tá ali Mais 18 Tá vendo aqui embaixo? Eu não quero mexer o mouse Embaixo do Onde tá escrito Ah Eu tô na frente Mal minha A minha câmera tá na frente Mas é aqui Em cima da minha cabeça Aqui ó Mais 18 Tá bom? Quer ver? Deixa eu mostrar pra você Cadê? Tem castelinho Aqui Ó Mais 18 Tá vendo? Tá Tá É Tem que conversar Os próximos times de jogo Não achou aqui A gente já vê ali Tá? Tá no World Head Se você entra no World Head Mirim Eu vou escrever na minha cabeça Assim Mais 18 Vou ficar com um bagulho Assim Mais 18 Mirim Se você entrar no World Head Tem o É Vai mostrar o intervalo Mas se você entrar no World Head Tem lá o O guia Para o torneio Aí tem a ordem Dos times que vai jogar também Tá? Mesma coisa A gente falou dos tentáculos mais cheiros Tem gente que faz tentáculos Tem gente que não faz Se você tiver que fazer Você tem que destacar tudo junto Eles não só destacaram o tentáculo Como pegaram o primeiro O primeiro Os primeiros trashes Daquele Cara junto lá Ok O druida deu o empurrão Junto com a juntada Só pra cancelar os castes Maravilha O Toshin sempre faz isso Sem avisar Daí pode ganhar a Orbe Ou eu foto o bagulho dele É maravilhoso Ó Enquanto isso O grupo da direita Tá no boss Tá mais perto Ok? Vamos dizer que tá mais perto Se o grupo da esquerda Wipar mais uma vez E óbvio que o grupo da direita Tem mais porcentagem Então você tem que lembrar Desse detalhe Ai Tomaram três tornados Na direita Vocês viram lá Que da direita Tomaram três tornados Três Saiam um Cada um do monge Um, um, um Então até agora Os dois grupos Que fizeram primeiro Fizeram esse boss Perfeito Esses dois grupos Não fizeram Tá? E não é o fator Grievous Que tá mudando Porque o Porque a runa Até diminuiu o dano Do Grievous Então não é O Grievous Que tá fazendo referência Aqui eles estão Cancelando Quando ela tá com o buff Pode dar uma fúria A interpretação Ele diz em cima Da sua cabeça Não, mas eu quero fazer Na minha cabeça Vou olhar Tá, depois eu te mando O link Qualquer coisa Tá bom? Acabando aqui Acabando aqui Eu pego o link Que me mandam Na stream Três Tá, começaram O RP um pouco Demoradinho Mas tudo bem Acabou dando certo Eles estão com 79% 79% 21% Tem lá depois Eu acho que tem Eu tô achando Que eles vão ter Não, vai ter Vai ter Vai ter Tá Agora o grupo Aí eles estão começando Só agora que eles estão Fazendo os Enforcers Tá, e detalhe O grupo da direita Vai passar tudo Ele vai passar tentáculo Vai passar tudo Vai passar tudo Eles não vão fazer nada Na direita Porque eles já estão Com um porcentagem Pra caralho Então eles vão passar Absolutamente tudo Pra fazer só o Vai ter o Heaping agora Vamos ver o que eles vão fazer Eles vão dar Shadow Mel Depois É, eles vão dar Shadow Mel Eles devem ser Vamos ver se eles vão Dar Shadow Mel Aí É Vão correr Shadow Mel Aí agora eles vão dar Shroud Pra passar Lá o grupo da direita Agora eles vão dar Shroud Pra passar por tudo Porque eles evitam O Heaping do 80 E eles fazem Só o finalzinho Pediu pra perguntar se Perguntar com o Druidabalance Pra ele acompanhar Se você indica alguém A Nagura joga de Druidabalance Ela é bem boazinha Ela é realmente boa Hoje em dia Ela é bem bacana Então a Nagura Eu recomendaria Outro que joga de Druidabalance O Fragment às vezes joga Mas em Dungeon Ele não joga Mas é que em Dungeon Você vai ver pouco Druidabalance O Tetos eu sei que joga Mas eu não sei que horário Ele faz de stream A pessoa que faz mais stream Que você vai ver A Nagura tá todo dia online O resto eu não sei O horário que faz de stream Kuro Senpai Me derrubado pelo Fawler Seja à vontade viu O tempo que a gente tem A gente tem 10 mortes No time da direita 6 mortes No time da esquerda O time da esquerda Tá 20 segundos na frente Agora eles Tá vendo que eles tem que voltar Pra matar Não tinha 20% ali Tá meio pesado Essa porcentagem Do time da esquerda Tá meio estranho E o time da direita Já foi direto pro boss Tá vendo que eles foram Direto pro boss Porque eles pegaram Tipo muita porcentagem antes Só que O time da Do time Poluca Lá tá um boss na frente Vamos ver agora O dano Desse Decanhole E do Rogue Assassination Desse boss Supostamente O Rogue Assassination Dá muito dano em boss Bastante dano em boss Vamos ver Quanto esse Rogue Assassination Vai bater Se vai compensar O tempo que o outro time Tá lá Então Em questão Desses dois times Com os primeiros times O time da Method E o outro time Lá Que já é o Angel Que agora é o Fallen Angels Eles fizeram O segundo boss Shrine Perfeito Maravilhoso Esses dois times Não fizeram Shrine Shrine é um capeta Então Mas o segundo boss Especialmente no Tyrannic As pessoas fazem muito errado O Shrine Realmente tem vários Trashs que são tensos É por isso que é uma Boa DG Pra você Competir A pergunta É quantos desses dois times Vão virar Replace No RPG deles Porque É Então Rogue Sub Tá off meta Então Se fosse Talvez Mais pra frente Quando For chave 21 22 Talvez Dependendo Porque Rogue Sub É bom pra quando tem Um boss E tipo Quatro ou cinco Hades que não fazem nada Porque ele dá Shuriken Toss Nesse sentido De Ao E E single Esse tipo Pra bater em single Só dano no boss Não tem ninguém Que bate mais que Rogue Sub Nessa situação Só que não tem dungeon Que você faça Essa situação mais Porque Ripping Você tem que matar Ripping é tenso Você não pode deixar lá Então Todo Grupo de Ao E Que tem Tudo é tenso Não é só o boss É tudo que é tenso Tá Aí a gente tem Aquela A intermission De novo A fase no meio Os dois bichos Tem que matar Enquanto isso O tanque vai matando Junto com o druida Lembrando que o druida Tá com aquele debuff Que ele bate mais Então ele não vai despelar Vai sair do boss Eles vão dar BL E o bicho vai sumir Oi Tripanoquen Já pensou Pra ser um Hunter Survival O Rogue Sub Não deu tanto Não deu mesmo 19k Não deu tanto Ou ele tava sem cooldown Ou realmente Não O grupo da direita Porque assim O cara que tá de DK Ele não joga de DK Normalmente Ele não joga de DK Eu sei Ele não joga Ele só joga de Caster Ele não joga de DK Então tipo É Ele não tem muito treinamento de DK Comparado com outras pessoas Que jogam de DK O Rogue Esse Esse É É o cara que tá de Rogue Assassination Eu sei que ele tem um Rogue Mas ele não joga muito pro Rogue dele Então não sei se pode ser também Que não esteja tão confortável Sabe Aí como eles sabem Que eles estão atrasados Eles estão tentando compensar o boss Junto com as enguias Só que a gente viu Que as enguias batem Né Ó Vamos ver o DK Que o Rogue tá batendo Ó lá Agora ele acordou Agora o menino acordou Tá vendo a velocidade que ele bateu É isso que ele tinha que ter feito na outra Foi rápido E ele deu o Death and DK certo agora A primeira coisa Ah não é o outro que eu tô competindo Não é o Drask Não então tá certo Ué então por que ele tá batendo Então acho que é só porque ele não tinha cooldown Porque o Rogue assassino Ele bate mais que o Outlaw no single Por que que ele não bateu mais que ele É ele devia ter sem nada então É Oi Over Acho que é ele mesmo Você não Você não acha Bom dilema Cara não é tão fácil você pegar uma classe Que você Não é tão fácil E o fato de estar no turnê Não é tão bom Oi Era só pra outro time pensar que tava sussa Não Devia ter CD Então por isso que eu achei estranho É por isso que eu achei estranho Tá eu queria que o Decanroide tivesse feito esse pack aqui ó Esse pack aqui que eu queria que o Decanroide tivesse feito Isso aqui ó Isso O Decanroide ia dar um pau Bem eles puxaram todas as enguias Eles tem que começar a dar slow porque o tanque tem que kaitar Só que o tanque é do O tanque tá tentando resetar o bagulho Até agora o tanque tá tudo com enrage Tudo com enrage Se encostar no tanque aí o negócio vai ser treta O Rogue tá com 22 stacks porque o Rogue tá tankando Cara tá com Rage Deve doer um pouquinho O Rogue morreu Ah não moço por que que vocês fizeram isso Vocês já tão ganhando Não precisa Não E agora foi Pronto É aquele Quando eles deram o BL e o Y parou Vamos começar